Vanguela Fecha o Show 5ª edição O local escolhido desta vez é o Lubito no Hotel Restinga E nós vamos estar aqui, eu e minha colega Olga Oi! A levar tudo o que acontece Com certeza, teremos looks super bafónicos E contamos com vocês aí do outro lado da tutelinha Fiquem ligados! Até! Maravilha! Hoje com os dois apresentadores Ananias Bento e... Com os bolos! Mas uma vez boa noite, uma salva de palmas a todos os presentes a esta régua Muito obrigado pela voz da presença Obrigada! Obrigada! Música 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 Silana! Oiê! Até onde eu me lembro, a Silana não deve ter perdido nenhum Ou não deve ter falhado a nenhuma Banguela Fashion Show Essa é a minha terceira Se a memória não me falta A terceira deve ter sido eu Deve ter sido eu que quase todas as vezes que vim eu entrevistei Exato! A primeira vim com o meu grupo A segunda vim sozinha E mais uma vez aqui sozinha Para mim é uma honra É... Saber que... Eu sei lá na Pagmara Silva Mas gente... Vou fazer parte da... Esse é o quadro? Esse é o número? Esse é o quinto Esse é o quinto Ah ok Na quinta edição eu já faço parte de três Então para mim é uma honra, é claro Olha e agora a diferença é que não é em Banguela propriamente dito Mas é no Lubito É no Lubito, na minha terrinha Olha só Não é só agora na minha província Agora não basta ser na minha província É na minha terra Para mim é uma honra Ahm... Esse ano assim em termos de votação Eu não sei de certa forma como é que eu estou Porque para ser sincera não acompanhei Por causa de outras... De outras prioridades Mas só de estar aqui hoje E fazer parte desse evento Nesta província e nesta cidade Para mim já é ótimo O que é que acha desse tema escolhido? África livre do preconceito? Eu acho que é... Eu acho que tem tudo a ver Porque em determinados lugares passamos ainda por muito preconceito Eu acho que entre nós é que não devia haver E parece que não Parece mentira mas é verdade Em África ainda sofremos muito preconceito uns com os outros Então África livre do preconceito eu acho um tema muito pertinente Então desde já parabenizar aqui a... A organização, a produção por tudo Hoje está bonito, está especial Já sofreu algum tipo de preconceito? Solana? Assim... Em Angola não Mas já sofri fora Quando dizes que sofri fora Qual dos preconceitos devem ser os dos mal pior? Não, eu acho que em Angola já sofri sim preconceito Eu acho que existem muitas formas De preconceito De preconceito Na verdade não é só uma questão de cor, de classe, de gênero Mas em Angola acho que nós mulheres sofremos um bocadinho de preconceito Pelo fator de ser mulheres Em muitos aspectos É uma mulher que seja independente Que seja bem estruturada De certa forma Não, o fator de estruturar Pera aí Sem preconceito Olha, olha o preconceito já está a começar a partir daqui Quando digo mais estruturada é que Anda sozinha Só tem as suas próprias pernas para fazer acontecer Só os homens Nós já sofremos um certo preconceito por causa dos homens E é claro que lá fora Temos outros preconceitos por causa da cor E outras coisas mais Mas já sofri muito preconceitos Já sim Se tivesse que começar a eliminar os preconceitos Qual deles começaria? Eu acho que essa questão da igualdade Devia ser vista por outros homens Principalmente na nossa sociedade Ou em África Ainda temos muito essa de que O homem é o homem da família O homem que manda Eu sinceramente acho que já não é bem assim Acho que uma vez já tem a emancipação Nós mulheres já fazemos exatamente aquilo que vocês fazem Acho que devemos ser vistas de uma outra maneira Com mais respeito Com mais consideração Com mais amor Com mais carinho E principalmente porque somos mulheres Eu acho que não existe Depois de Deus Acho que não existe ser maior que a mulher Porque nós conseguimos gerar a vida Então Até os homens vêm das mulheres Até os homens vêm das mulheres Uma coisa que vocês não conseguem assumir Assumir Mas acho que o primeiro preconceito é esse É dos homens com as mulheres Celana Para quem ainda vive nesse mundo do preconceito Que eu acho que no século 21 isso já nem devia existir Uma palavrinha Eu acho que devemos abrir as nossas mentes Devemos abrir as nossas cabeças Devemos ser claros Devemos amar o próximo apesar de tudo E ultrapassar isso tudo Eu acho que nós já sofremos tanto Quando digo nós Digo africanos No seu todo É muita escravatura É muita história É muito sofrimento É muita fome Então acho que devíamos nos juntar Nos amar uns aos outros E só o preconceito Seja ele de que gênero Força Jeito for Então é por aí E hoje Sem preconceito Vamos ter a Celana A dormir no quarto Ah mas Hoje eu vou dormir no quarto Hoje é Vamos Vamos nos trancar no quarto Eu vou Eu vou me trancar no quarto Eu não sei quanto a vocês Mas eu acho que deviam pegar As vossas parceiras assim Todas lindas Sim E trancar-se E trancarem-se nos quartos Obrigada Celana Obrigada eu Sempre um prazer Igualmente Que dança sensação É isso É isso É isso Que dança sensação Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olá, Maraneto. Olá, Olga. Que look divino. De onde vem essa inspiração de tanto glamour? Eu acho que o momento é propício para isso. E estou também a representar a minha nova coleção da Kimara Botica. Uau. Sim. Aqui? Eu tenho uma loja no Hotel Restinga. Tu conheces? Minha cliente assídua. Sou cliente assídua. Então, tens que ver a nossa nova coleção, tens que conhecer. É um conceito um pouco diferente. Muito brilho para o nosso inverno. Então, estou a usar uma das peças da nossa nova coleção. Então, acho que o momento é propício para isso. E o que é que acha sobre esse tema do evento? Eu acho que estamos atrasados em termos do conceito desse evento. Porque esse evento, ou seja, o tema é um tema inclusivo. E a inclusão em Angola está vindo de uma forma tardia. Nós já temos a diferença social de uma forma permanente aqui em Angola. Nós temos a Miss, que foi a Miss Supra Natural, que é a Albina. Está aqui a representar essa beleza, representa muito bem. A Andrea Morrito, né? A Andrea Morrito, eu conheço e tu também conheces muito bem. Então, ela vem para representar e para mostrar também que não devemos mais discriminar. Que existem conceitos de belezas diferentes, mas que existe inteligência acima de tudo. Existem várias formas de beleza e ela mostra isso. Angola é um país multicultural. Temos muita diversidade. Então, eu acho que esse conceito veio tarde, mas graças a Deus veio. Então, abraço. Sim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. O Conde é muito inovador. É muito inovador, é muito desafiador. Então, teria que ser ele a trazer um tema como esse. Então, temos que abraçar, temos que apoiar e continuar a motivá-lo para manter essa chama acesa de ter projetos como esses. Bem, Aja, né? Sim. Obrigada, Mara Neto, amiga. De nada, Olga. E diversas. Obrigada igualmente, Olga. A gente tem um senhor aplauso. Basta qualidade em Angola. Bem, ela tem qualidade. Nelzido Aprove, uma vez mais, boa noite. Boa noite, boa noite, Sidney TV. Boa noite a todas as pessoas que vos acompanham e que estão aqui a assistir a essa Benguela Fashion Show. Dessa vez, na quinta edição do Benguela Fashion Show, aqui no Lubito. É a primeira vez aqui no Lubito que eu venho, que eu participo. Então, pronto, é mais uma oportunidade. E pronto, está assim toda a gente naquela glamour. E pronto, é mais uma oportunidade estar aqui. O que é que achou desse tema escolhido? África sem preconceito ou África ausente de preconceito? Bem, é super importante até porque faz parte daquilo que as pessoas precisam perceber. As pessoas precisam perceber que temos que velar sempre por uma África mais de amor, sem preconceito. Porque até o próprio bullying acaba por entrar para a mesma onda de preconceito. Então, pronto, é importante que nós cortemos isso. É importante que nós conseguimos olhar mais para o lado do amor e deixar o preconceito de lado. E pronto, acho que esse foi um tema bem escolhido. E, portanto, parabéns à organização. Já sofreu alguma vez algum tipo de preconceito? Não, falou do bullying parece que na escola. Bem, por acaso não, por acaso nunca sofri bullying, mas pronto, o preconceito acaba sempre, independentemente de não ser diretamente comigo, mas já estive ao lado de pessoas e que senti que de alguma forma acabou por ser um preconceito de raça mesmo, de cor. E pronto, é mau isso. Como fazador de opinião, Nelezi, uma palavrinha para quem ainda vive nesse mundo de preconceito. Num século XXI ainda existe esse tipo de coisa. Eu acho que está na altura de nós virarmos a cara do preconceito, deixar o preconceito de lado. Está na altura de nós, começamos a velar por uma África mais amável, começar a olhar para as coisas numa dinâmica totalmente diferente, fazer com que as pessoas consigam ter amor ao próximo, né? E desenvolver-se um bocadinho mais a nível intelectual, mentalmente. As pessoas precisam encontrar-se, estás a ver? Eu acho que a África precisa mudar esse nosso... É uma oportunidade de pagar e fazer uma música para que a partir de Lubito, a partir de Benguela, possamos espalhar essa música para a África e para o mundo? É possível, é possível. Até porque antigamente cantava-se muito acerca disso. Hoje não é tão visível, mas é assim, continua-se a fazer. Há americanos ainda a fazerem músicas dessa natureza, que é o caso de... Se não tiverem erro, a última música que eu vi agora devia ser, se não tiverem erro, John Legend, ou Facebook, algo assim parecido, que é basicamente racismo, né? Da cor, né? Então, eu acho que em Angola há pessoas que ainda estão a fazer isso, não é muito visível, mas pronto, é possível fazer a partir de Benguela, e se calhar até uma boa para eu utilizar o azote para fazer isso. Olha, aproveita, aproveita, aproveita. Nelzi, gostamos muito de tê-lo aqui. Ok. Obrigadinho. A gente sabe que Nelzi não tem esses problemas de preconceito. Obrigado. Esperamos que o continue. Um forte abraço. Obrigado, Cinei TV, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e pronto, vocês estão uma noite muito glamourosa e pronto, vamos continuar a ouvir. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Ok, até já. Estamos juntos, mano. Por favor. Qual foi a inspiração de hoje? O que é que lhe levou a causar? Este impacto. É? Olha, foi um dia muito fixe. Nós estávamos a trabalhar no Salão Quixico, Benguela, a Catumbela. Então, foi a primeira vez que eu participo a um evento do Ponte dos Bolos. Então, eu pedi à minha chefe, Janice Luisa Marques Quezonga. Então, eu pedi a ela, eu disse, olha, eu gostaria muito de ir a este evento. Ela até disse, olha, já é bom, é a África livre do preconceito, já é muito fixe. Está aqui a representar. Estou aqui a representar. E o que é que fazes? Eu sou decorador. E decorador? Sou decorador de eventos, casamento, aniversário, etc. Seja sempre livre. Muito obrigado. Ouve, abusa e ouve. Muito obrigado. Desde que te faça feliz, pois, né, porque até hoje o tema da noite é... África livre do preconceito. África livre do preconceito, né. Isso me tornou mesmo algo muito, muito... Olha, estou sem palavras. Estou muito feliz em te conhecer. Desejo toda sorte e que brilhe. Tanto como decorador ou como stylist, não sei, brilha, tá? Obrigada. Júnior P, embora ainda miúdo, tem algum preconceito? Ou já viveu algum preconceito no que diz respeito a esse mundo da música que entra agora? Sim, já, já, já. Como é que faz para passar isso? Ou como é que enfrenta? Na normalidade, digo sempre tipo sim, sim, está bem. Mas sempre continuo. Mas o que é que dizem geralmente? O que é que dizem geralmente? É, não, tu ainda és miúdo, fica aqui, ainda não pode ficar aqui. Sim, sim, não pode ficar aqui. As coisas assim. Mas no fundo todos começaram assim de miúdo, né, se for a ver o historial. Sim. Né? Verdade. Qual é a palavrinha que eu tenho para dizer a essas pessoas que pensam assim? Cada pessoa é livre do seu sonho, desde que estude e não fica com mais fluência a fumar, beber, não é mais sobre cantar. Eu prefiro cantar do que ficar a beber. Júnior Bix, eu gostaria muito que repetisses aquela dica que estavas a dar do Dú. Tudo acaba com o Dú, Dú, tudo acaba com o Dú. Dú. Cristiano Ronaldo. Dú. Melhor do Mú. Dú. Está a lesionar. Dú. O Messi está a acabar. Dú. Com o Chuchuá. Dú. Não, olha, só porque falaste do Messi já acabou aqui a nossa conversa. Já, está-se bem, esses mambos de preconceito, não. Movuto, obrigado. Adiós. Adiós. Contigo. Ai, não, mas... Oi, mana. Oi, mana. Já te abriu. Pra cá, tá? Pau. Ei, eu, família, e seja um nervo na casa, uma salva de bomba pra vocês. Vamos fazer a festa acontecer. Esta música que eu vou cantar agora, fiz pra todo mundo que não acredita nos nossos sonhos. Principalmente pra mim. Hoje eu estou aqui graças a vocês, DJ Solta. Júnior viu o Vaticano. Vamos lá, cheque. Se o pibu é de um gato curtiu, o pibu é da Siri também. E tamo vota na minha embaração, ouço pra fazer o que se faça bem. Toma, 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 mas não vou embora. Toma, 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 mas não vou embora. Como é que vocês estão a ver com relação ao tema do evento hoje? Que tem a ver com preconceito, já sofreram algum preconceito ou nem por isso? Ah, estou desde o meu amigo, porque sabes que eu já passei por isso. A sério? Conta-nos um bocadinho. Já, já passei. Mas foi na infância, foi na adolescência. Eu tenho a voz fina. E na escola sofria muito bullying, ou seja, os colegas na altura zumbavam, gozavam disso. Mas em contrapartida esqueciam-se que existia uma qualidade por detrás disso. Ou seja, a dada altura eu tive que inventar mecanismo pra me associar aos miúdos. Quer a voz, quer a cantar. Ou seja, eu mudei a história do jogo, né? É tipo, a dada altura zumbavam de mim por ter a voz fina, mas quando ouviam-me a cantar eles todos ficavam entusiasmados e queriam ouvir mais. Hoje é um sucesso, né? Hoje, graças a Deus. Hoje essa voz faz todo sucesso. Graças a Deus. As vossas, né? Mas já que você que sofreu preconceito, hoje só está a mostrar, né? Exatamente. Que não, as pessoas não são diferentes porque são baixas, porque são albinas, porque têm a voz fina. Não, acho que o ser humano, o ser humano só vale muito. Diz alguma coisa muito interessante. Eu disse as preferências sexuais. Eu penso que nós vivemos num mundo livre. Livre, não por pontos ou parênteses, vírgulas, livre do ponto de vista geral, não é? Sim, sim. Independentemente, cada um sabe aquilo que quer e cada um sabe aquilo que é o melhor para si. E, no entanto, jamais será lógico, logicamente certo, eu dizer a Olga, Olga, este batom não lhe ficou bem. Porque, primeiro, estaria a ser mentira porque ficou lindamente. Muito obrigado. Mas, segundo, e não menos importante, porque tu achaste que este batom seria o certo para ti. Sim, porque acho que nós não devemos ser iguais. Certo. Ninguém é igual a ninguém. Então, a diferença faz... A diferença é que nos torna diferentes, não é? Certo, certo. E fez o mundo, é, não é? Mas, contudo, falar sobre a noite e sobre o tema, eu acho pertinente porque existem oceanos de pessoas a sofrerem por algum, mas por algum motivo, de alguma forma, por alguma outra pessoa, porque às vezes as pessoas têm esse problema, não é? Do preconceito inocentemente. Percebe-se, as crianças nascem e crescem como pais preconceituosos, tornam-se inocentemente preconceituosas. No entanto, eu acho que é muito importante ter a atitude que o Conde teve nesta edição do Fashion Show. Por quê? Porque é necessário que a gente veja uma luz no fundo do túnel, que alguém teve, finalmente, a capacidade e força, a iniciativa de marcar posição, não é? No sentido de chamar a atenção e de forma a resgatarmos aquilo que é o nosso senso humano e, acima de tudo, solidário. Porque nós precisamos de ser, acima de tudo, solidários e respeitadores das preferências e escolhas dos outros, independentemente de quais forem. Percebe-se? Exatamente. No entanto, eu acho que é muito bom. É muito bom. Eu até gostei. Para ver como é que eles não gostam mesmo do preconceito. Tiraram o caso, eles puseram a obra. Mas gostaram, não? Gostamos. Já agora agradecer a organização, ao Conde, pela ideia de falar um pouco disso. Porque na nossa sociedade isso ainda é um problema muito sério. Isso não vale menos tempo que você gostasse do Conde. Não, eu gosto dele. Gosto dele pelas iniciativas que tem que estar a dar à juventude. E não só. Já agora, obrigado a todas as pessoas que votaram nas categorias que a gente está a participar. Se calhar, não. Hoje é o último dia para dar essas gratificações. E a expectativa? São boas, mas para mim é indiferente. Porque só o facto de estar nomeada em seis categorias. Seis? Seis categorias. Acho que é um prêmio muito grande. Muito grande. Muito obrigada, Conde. Olga, eu acho que o Nelzi em 2014, quando a gente estava a participar do Projeto 14, o Nelzi disse-nos assim, Por vezes a questão já não é fazer, já não é ser. Por vezes o importante é estar lá. Percebe? No entanto, um prêmio, lógico, todo mundo gostaria de receber um prêmio. Mas para nós não é menos importante ou menos especial. Só o facto de estarmos aqui. E eu disse ao Vaguinho, nós conversamos, o que é que tu queres? Eu disse ao Vaguinho, olha, para ser sincero, eu não me importo de ser nomeado cinco anos seguidos, cinco anos seguidos, sem ganhar nada, do que ganhar um prêmio um ano e ser esquecido. Porque eu acho que tudo aquilo que a gente faz, por mais curtas e passageiras que sejam as nossas vidas, tudo aquilo que a gente faz encoa na eternidade. Quem vai sentir o feedback, quem vai sentir o impacto desse gesto do Conde, vai ser uma pessoa que se calhar ainda nem nasceu. Ou como... Lá mais para frente, né? Exatamente. Então acho que o importante é estar lá. Só o fato de ter sido nomeado para seis categorias, eu acho... Muito bom, então mesmo de parabéns. Um mais um. Obrigado. Dois. Eu não vou perguntar a Olga, porque a Olga vai dizer que é três. Pronto, as votações já foram encerradas, mas mesmo assim, desejo boa sorte e sucesso para a vossa carreira. Muito obrigado. 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 Muito sucesso e que esse troféu seja o primeiro de muitos. Muito obrigada. Obrigado. Eu sou o Anselmo Lino, Stylet e estou com a Seed in TV. Obrigado. Obrigado. Melhor criador 2019. 2018. Desculpa. 2018. 2018. Qual é a sensação de receber esse prêmio? Bem, nesse momento eu estou a viver mil sensações ao mesmo tempo porque eu estou surpreso, estou grato, estou sei lá, dá-se uma sensação surreal. Porque se vocês bem se lembram, há 3 anos atrás eu estava a começar aqui como estilista. Nós lembramos, estávamos lá. Estava lá, estava lá. Estava a começar como estilista, o ano passado fui nomeado a Criador Revelação, em honra daquele ano, né? Exato. E ganhei, e o ano passado de novo deu-me mais um fruto. O que quer dizer, isso é compensação do trabalho, daqui em diante a gente vai esperar mais. Espera que seja assim também em 2020, por exemplo? Bem, nomeações não sei, mas o meu trabalho progredir, o meu trabalho brilhar, é óbvio e tem que ser uma certeza. Já agora, quem criou o look? Estou adoro e clães. Sem preconceito. Sem preconceito, será para usar? Não, é porque o tema até também é África livre do preconceito. Eu não estou a fazer preconceito desse verde, não, nem um pouco mais ou menos. Não te acendei mais do que eu. Diz-me uma coisa, já sofreu alguma vez algum tipo de preconceito? Já, já sofri preconceito racial, já sofri bullying, mas isso é uma coisa que eu acho que, bem, quando tu estás bem contigo mesmo, tu te amas, por mais que de certo modo te aflijam essas coisas, mas elas não te podem deixar em baixo, não te podem levar à depressão e outras coisas. É fácil eu estar aqui nessa pele agora dizer que, ah, não podem, mas no momento em que vivi, também pensei assim como os outros que sofrem pensam, mas epa, a vida é assim, nós não podemos agradar a todos. É triste saber que há pessoas que não respeitam o fato de eu ser um bocadinho avantajado, tu és careca com todo respeito, o Sidney ser o que é. Olha o preconceito! Há pessoas que eu não respeitam, não entendem isso, mas prontos, gostaria eu que, bem, todos pensassem como nós pensámos, né, que, prontos, o mundo é feito de diferenças e a diferença faz o mundo. Eu acho que a diferença é que faz o mundo. Quando ouvi o tema, o que é que pensou? Acha que nós podemos dar um grito a partir de Lobito para a África? Podemos. Podemos? Podemos. E a Sidney teve a te ajudar nisso, não é? Tá. Sidney, só hoje, sempre. Eu estive aí no backstage porque a minha cursão vai passar daqui a bocado e eu simplesmente amei as coleções dos meus colegas. Eu sinto que há, não estou a crescer sozinho, estamos a crescer todos e a Angola ainda vai ser muito bem representada no mundo em termos de moda. Já está sempre pela Maria Borges, pela Charam Denis, na divindade etc, mas prontos, de Benguela virão frutos, calma. Nós confiamos em vocês. Calma. Deixamos nossos parabéns. Muito obrigado. Obrigado nós. Que Benguela que ganha, né? Aham. Não sou eu, não sou tu, todos nós ganhamos então. Obrigadinho. Obrigado. 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 um conselho para, principalmente para as pessoas, já que estamos a falar de maquilhagem, as pessoas que escondem algum preconceito por trás da maquilhagem. Bom, não percebia a pergunta, há algumas coisas que escondem? Eu digo que aconselho da xaria para aquelas pessoas que escondem o preconceito por trás da maquilhagem. Por trás da maquilhagem. Bom, se se sentem bem com isso, eu não sou contra. Nós temos que nos sentir bem de qualquer forma. Eu também estou maquilhada. Eu me sinto bem sem a maquilhagem e com a maquilhagem eu me sinto melhor. Portanto, se tem a maquilhagem para esconder ou ocultar algum tipo de preconceito e se se sente bem, ok. Mas também é bom não ocultar, é bom assumir porque nós somos bonitos de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu acredito que sim, somos sim. Exatamente. E eu desde já desejo parabéns. Obrigada. Que em 2020 venham mais. Exatamente. E com muito trabalho sempre. Sempre. Obrigadão. Agora daqui em diante cada vez mais. Eu sei que sim. Obrigado. Temos preconceito em maior ou menor grau. Então, ninguém pode ter isso em consciência. Porque até Deus criou vidas e não raças, meus irmãos, meus amigos. Amem uns aos outros. Como Deus, como Jesus Cristo, amou-nos aqui na terra. Muito obrigado. Acson, eu acredito que deve ser a segunda vez que eu vou pegar um troféu como esse. Em 2018 já peguei Realmente, realmente Já pegaste, é segunda vez Qual é a sensação? A sensação é super grande Porque Isso significa Que aquilo que estamos a fazer Que o nosso trabalho de perca de noite Está a ser reconhecido Então a sensação é maior E, epa, podemos dizer que Não temos palavras É a compensação do trabalho Diz-me uma coisa O tema é África livre do preconceito Lembra de alguma fotografia Que eu tenha feito A retratar esse tema? Lembro, muito bem Faz muitas Eu já fotografei Pessoa de todo tipo Ou seja, de cores diferentes Já fotografei Pessoa com deficiência física Acredito que o tema vai de encontro A isto Já sofreu alguma vez Algum preconceito? Felizmente Não, vamos com calma No comecinho e tal Não, não, vamos mesmo com calma Deixa aqui Preconceito Já Já, né? Já Isso é Pai, como cresci sempre magrinho Às vezes Não sei se preconceito Mas também assim Sempre preconceito Não engordaste muito, pai Como é que reagiu na altura? Na altura Eu era mesmo magro As pessoas me abusavam Naquela altura Na quarta classe Era Fui exemplificado Como esqueleto Esqueleto Cada vez que o professor Dava essa aula Não, exemplo vivo É o colega aqui Ele é muito magro Mas hoje Mas hoje Que mensagem deixa Para as pessoas Que ainda vivem Com esse aspecto De preconceito? Atualmente Acho que não é Para te ver a pergunta Eu digo Que mensagem Que mensagem deixa Para as pessoas Que ainda têm preconceito? Ou de alguma forma Inibem a vida das pessoas Pelo preconceito? A mensagem que eu deixo É de falar que Neste mundo Neste mundo Enquanto que estamos Neste mundo Somos todos iguais Somos todos iguais E que então As pessoas Devem fazer o possível De De Né? De vez em quando De Fazer o bem Eu acho que é fazer o bem Exatamente Fazer o bem Não olhar A quem A quem O bem Todo mundo merece o bem De todos Então Acho que é a mensagem Que eu deixo O bem também É o que a gente deseja A Axon Que o próximo ano Eu volto a pegar Num prêmio como esse Que assim seja Que assim seja Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pelo apoio Dessa entrevista Muito obrigado Estamos juntos Força Um abraço Tchau Tchau Bem, este prémio que está aqui na minha mão não é um prémio qualquer. E olha, este senhor aqui à minha frente não é um senhor qualquer. E acreditem no trabalho que deu para lhe pôr aqui sentado. Sidney Ferreira é nada mais nada menos do que o CEO da Sidney TV. Sidney. Olá Carlos, boa noite. Qual é o gosto de ter esse troféu? Não consigo explicar a sensação. Não contava, confesso que não contava, foi de surpresa. Então ainda estou assim que meio a bananar. Mas nós devemos já dizer que nós, na minha opinião, embora seja suspeito para opinar nisso, mas eu acredito que é bem merecido. Do Benguela Fashion Show, acredito que nós estamos, essa é a quinta edição e nós estivemos em todas. Então eu acho que é uma carreira, é um prémio para lá de merecido. Eu também acredito que sim, acredito que seja. Eu acredito que seja bem merecido. É o resultado do trabalho. Eu estava a dizer que acredito que seja bem merecido. Bem, olha, nós vamos esperar. O Sidney vai receber agora mais um prémio, que é o prémio do Sigla Luna. Então, depois a gente continua. Força aí. Não podíamos deixar de reparar, Konda, que essa mudança de Benguela para Lobito, e logo na quinta edição, a primeira aqui no Lobito, pode ser também uma coisa que tem a ver com o tema? Também, também. Por vários motivos, toda a gente sabe que o Lobito, há aquela rivalidade, Benguela, Lobito, a ideia é tentar... Até hoje ninguém consegue explicar. Nem eu mesmo, pronto. E já é antigo, já é dos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, não vem de agora. E a ideia é mesmo me sentar a juntar aqui, Benguela, Catumbela, Lobito, e acho que se conseguiu, tínhamos aqui... Para a primeira noite eu acho que a segunda nem precisava, mas por onde? Dizem que amanhã vai ser pior. Konda, porquê a escolher esse tema? Ora bem, não existe moda sem liberdade. E o preconceito priva-nos da liberdade. Portanto, nós estamos preocupados com o preconceito e com as opiniões das pessoas, não é? Permitem-nos, deixem-nos fechados. Por exemplo, um criador de moda, se estiver a pensar naquilo que os outros vão pensar, ele não vai poder criar e aplicar o seu dom naquilo que está a criar. A ideia é sermos livres por aquilo que dispensamos. Temos que ser nós próprios, temos que ser originais. Livres de preconceito, fazer aquilo que realmente estamos focados para fazer. Já sofreu alguma vez algum tipo de preconceito? Já, já. Não só com pessoa, mas também com o local da profissão. Muitas vezes diziam que quem fazia bolsa é para as mulheres. Já ouvimos isso. Portanto, isso é um preconceito. Aliás, hoje em dia está provado que o melhor cozinheiro é um homem. E é francês, é um homem. Portanto, não está mais comprovado que isso é um erro. Em 10 tipos de preconceitos, qual deles começava por dissipar primeiro? Homofobia. Sem dúvida. Eu, pronto, eu lido e, aliás, inclusive estou a fazer uma peça de teatro relacionada ao mundo LGBT e vê-se realmente muita discriminação, sem dúvida, no que toca a opção sexual ainda ali. Embora não tanto como em outros países, mas ainda existe. Acredita que esse grito, a partir do Lubito, a África pode ouvir? Sim, não tenho dúvidas. Depois do que eu vi hoje, não tenho dúvidas que sim. Foi ouvido. E amanhã ainda será ouvida pela segunda vez. Conte, olha, nós temos... Como ainda existe o dia da manhã, não é? E vamos esperar. A expectativa, pelo menos pelo primeiro dia? Na minha opinião, esteve melhor que o primeiro dia do ano passado. Portanto, fomos bem recebidos. Foi bastante acolhedor. Um pouquinho menos frio que o ano passado. Por acaso, por acaso... Eu ia falar agora do frio, porque aqui está meio úmido, mas o Conda está todo atrevido. Pronto, eu estou atrevido, não é? Eu confesso que hoje em dia não tive frio. Não tenho frio até agora. Inclusive, para ter muito de transpirar e estamos à beira-mar. Mas também acho que isso deve ao facto de estarmos a fazer um evento em junho e não em julho. Em julho, acho que ainda... Isso seria pior. É mais frio. Não, mas amanhã... Vamos aquecer isto. Ok. Então, a gente agradece por esse primeiro dia. Ok, obrigado. E estamos aqui juntos amanhã. Amanhã estamos juntos e aqui estarei para falar um pouco mais das novidades de amanhã. Amanhã temos novidades. Obrigado, Conda. Está bem. Bom trabalho. Obrigado. E este foi o primeiro dia da quinta edição do Banguela Fashion Show. O Bito foi escolhido... Olga, como é que sentiste a população ali? Olha, teve ótimo. Teve. Sim. Mulheres muito bonitas, muito elegantes e os homens também muito bem vestidos e os vencedores muito felizes. O que é que achou dessa experiência de estar aqui a apresentar comigo? Olha, já estou bem à vontade. No princípio estava um bocadinho mais acanhadinha, mas agora já estou. Sidney, pode me contratar para ser efetiva, ok? Nós vamos contratar sim, senhora. Olha, esperamos vocês que tenham gostado desta primeira edição. Eu sou a José Carlos. Ela? Eu sou a Olga Dini, esteticista. E estamos na Sidney TV. Beijinhos. 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 Beijinhos.